O Estatuto da Igualdade Racial completa hoje 5 anos e para fazer valer esses direitos, algumas pessoas buscaram a justiça. Há aproximadamente um ano, esta manicure, que prefere não ser identificada, foi vítima de injúria racial. Tudo aconteceu no Salão de Beleza, onde ela trabalha em Brasília. Uma cliente se negou a ser atendida pela manicure pelo fato dela ser negra. É muito ruim a pessoa se sentir humilhada, rejeitada. Esta advogada explica que a lei 12.288, sancionada há exatos 5 anos, veio para ajudar no combate a casos de discriminação racial. Definir, criminalizar e determinar que os poderes, tanto o poder federal quanto os poderes estaduais e os municipais devam aplicar políticas nesse sentido. O Estatuto da Igualdade Racial tem ainda o objetivo de promover políticas de inserção dos negros para diminuir a desigualdade racial. O STJ tem histórico de decisões favoráveis no combate ao racismo e à injúria racial. Em um dos casos julgados pelo tribunal, os ministros da sexta turma negaram o habeas corpus a um ex-presidente de um clube de Uberaba, em Minas Gerais, que havia impedido uma negra de adquirir uma cota do clube sem apresentar justificativas. O racismo ainda vem disfarçado, sob outras práticas. Então ele não é uma coisa assim tão clara. Legenda Adriana Zanotto